é bem pessoal vamos fazer uma análise da Bitcoin da btc agora no fim da tarde do Brasil aqui já é quase dia 30 de maio 23 e 50 pessoal apesar do vaticínio de alguns cavaleiros do Apocalipse que querem porque querem ver a Bitcoin abaixo de 30 mil dólares que fazem análises sombrias acerca de um derramamento de sangue é icônico o fato é que as notícias não param de dar conta de que mais e mais capital institucional a porta no mundo cripto a porta na Bitcoin eu só vejo notícias de que bilionários se rendem as criptos e compram um bid Bitcoin meio bid Bitcoin e os sardinhas teoricamente caem na no canto da sereia desses analistas digamos assim é comprometidos com a o establishment institucional e e acabam propalando esse canto da sereia essa essa e essa suposta sangria desatada que nunca chega já é lógico a Bitcoin veio de uma veio de uma sangueira e ela é brutal só que ela corrigiu 53 por cento do topo ao fundo né gente vamos botar aqui no oito horas para vocês verem e a brutalidade da correção da Bitcoin do topo ao fundo olha aqui a Bitcoin vou vamos botar aqui vamos botar aqui no botar no dois dias para o gráfico não ficar tão e não ficar tão poluído e olha aqui do topo ao fundo gente do topo ao fundo que foi aqui a Bitcoin ela saiu de 64 mil oitocentos e cinquenta e quatro dólares e bateu 30 mil dólares então ela corrigiu 53.74 por cento e é óbvio que uma coisa essa foi essa de todos os burrões da Bitcoin do cada ralvin quatrienal em maio de 2012 teve um ralvin que gerou o burrão de 2013 2014 que levou a Bitcoin de 32 dólares para 1166 o em maio de 2016 houve outro ralvin que gerou a corrida de toros o burrão de 2017 2018 que levou a Bitcoin de 1166 para 20 mil dólares e em maio de 2020 teve outro ralvin da Bitcoin que cortou a taxa de mineração pela metade que levou a Bitcoin de 20 mil dólares tá levando a Bitcoin de 20 mil dólares e o target do final dessa corrida de todos é a faixa de 240 220 mil dólares e nenhum dele nenhuma e nenhum aqui nessa corrida nessa nesse burrão de 2017 a correção correção foi de 30 por cento aqui não em 2013 2014 a correção foi de 68 por cento se eu não me engano aqui foi de 53 em nenhum desses dessas corridas de touros é a deixou de haver um uma uma congestão brutal e uma correção brutal aqui logicamente que a Bitcoin saiu de 32 para 1166 na naquele nosso gráfico da regressão logaritmica não linear a gente sabe mais ou menos dá para ter ideia da do grau de multiplicação que isso representou de 62 dólares para 1166 a Bitcoin ela multiplicou 600 pois aqui foi quase sei lá 10 mil por cento não sei exatamente aqui 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 ó de 2012 para 2013 foi 694 416 e 339 por cento e se vai por aí por aqui a gente tem uma ideia é por alto do do nível de correção que a gente espera em cada congestão dessa que acontece no meio de uma corrida de touros é lógico que os cavaleiros do apocalipse sempre vão vender a a ideia de que vai haver mais correção talvez por desconhecimento do ativo da da Bitcoin eu que acompanha Bitcoin desde 2014 eu tenho algum eu tenho alguma intimidade com esse ativo e eu sei exatamente o que a Bitcoin costuma aprontar mas eu posso essa minha análise técnica agora que eu vou que eu vou desenhar aqui é subjetivo eu posso errar mas eu tenho para mim que esse canal de de essa essa canaleta virtual de alta nessa nessa correção vai ser respeitada gente a Bitcoin agora tá em 35.507 500 e 500 agora né e vocês percebam que ela tá fazendo fundos agora ascendentes ó escalando a base da canaleta de alta então pessoal é óbvio que a Bitcoin teoricamente poderia perder poderia perder essa essa esse canal de alta iniciar um downtrend poderia mas é provável não é provável por isso que eu falo que essa minha análise técnica fazendo essa leitura aqui dessa desse balé Bolshoi ela é subjetiva mas vocês tem que ter a capacidade de avaliar se realmente a Bitcoin já fez o fundo dela nessa congestão ou não a Bitcoin não fez porque tem gente eu vejo eu já tenho tem gente dizendo que o inverno cripto já chegou aí é complicado né agora que o capital institucional tá chegando como que o inverno cripto já chegou quer dizer que os esses bilionários que estão entrando todo dia no mundo cripto estão entrando no inverno não não é factível isso né gente então eu tenho esse essa é o desenho que eu faço da movimentação do ativo e a Bitcoin ela na minha opinião vai escalar essa canaleta virtual de alta eu posso tá errado sim posso tá errado mas é provável que eu esteja errado é muito improvável então pessoal eu 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 fiquei aqui aqui à tarde fazendo minhas meus estudos aqui minhas pinceladas eu tenho para mim que esse canal não vai ser perdido no quatro horas quase quase perdemos o canal mas a Bitcoin deixou um pavio grande para baixo e voltou para dentro do canal aí eu vim por duas horas e vi que realmente a Bitcoin ligando esses topos e esses fundos a Bitcoin tem respeitado essa canaleta vamos ver se ela consegue dar fazer essa essa pernada impulsiva rumo a 41 mil dólares agora que é onde está mm200 se romper vai buscar a média móvel a ver o app mensal que tá em 44 mil dólares e anual que tá em 45 mil dólares tá pessoal fica essa análise da Bitcoin aí no fim da tarde do Brasil já é faltam três minutos para o dia 30 de maio aqui na na Espanha tá bom pessoal se eu identificar alguma movimentação brusca nem corina Bitcoin principalmente eu faço um vídeo na madrugada para mim não tem tempo ruim o mundo cripto tá muito presente na minha vida e eu se precisar gravar e fazer algum alerta na madruga eu faço também não tem problema não tá bom grande grande abraço qualquer movimentação brusca no mercado eu volto a reportar